Parece, parece que estamos vivendo novos tempos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Parece, a deputada Bia Kicis dá sinais de que não vai permitir que aquele espaço destinado à discussão de assuntos relativos à constitucionalidade de propostas e projetos de lei se transforme em um circo, em um espaço para que palhaços conspurquem o ambiente. Pelo menos esse tem sido o posicionamento da parlamentar nas audiências e nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Porque como é que funciona o circo parlamentar da esquerda? Os deputados chamam seus assessores, chamam sua claque, chamam o pessoal, as pessoas da TV, da Câmara e dizem, olha, foco em mim que eu vou arrasar. E aí começam, o presidente é um genocida, não sei o que, não sei o que. E a deputada, com a autoridade de quem tem toda a sua vida trabalhando no meio jurídico, tem colocado o pé na fuça desses animais da esquerda. E tem deixado claro que não vai permitir que deputados que atuam como as séclas de bandidos, as séclas de ladrões, as séclas de achacadores de dinheiro público, as séclas de batedores de carteira, de defensores de defensores de criminosos, de defensores de bandidos, de cultuadores, de ditadores, que essas pessoas continuem transformando e fazendo da Comissão de Constituição e Justiça um picadeiro. Porque assim sempre fizeram, porque assim sempre agiram, porque assim sempre atuaram, porque assim se acostumaram a atuar, porque eles só sabem atuar como vagabundos defendendo vagabundos. O problema todo da esquerda é que ela não tem capacidade, ela não tem noções de civilidade. Portanto, ela não sabe se portar e se comportar de modo civilizado. Ela passa a atuar como se ela estivesse atuando dentro da sua própria casa. Porque dentro da sua casa o que impera é a licenciosidade, é a falta de respeito, é a falta de hierarquia e falta de valores. No entanto, a deputada Bia Kicis tascou o pé na fuça dos deputados da esquerda, deixando claro que não vai permitir que parlamentares que advogam e que defendem vagabundos continuem simplesmente fazendo seus showzinhos particulares, gravando seus shows e depois colocando nas redes sociais. É preciso dar um basta nessa cambada. E a deputada Bia Kicis fez isso de modo muito pertinente, sem nenhum autoritarismo, mas com autoridade que lhe confere o posto e o regimento. Chega desse pessoal achar que pode fazer tudo toda hora. Chega desse pessoal atuar e agir como se estivesse num cabaré de beira de estrada de quinta categoria. Eles precisam entender e compreender que lei e ordem existem para o bem da coletividade. Que preceitos de civilidade foram sendo construídos ao longo do tempo para tornar a relação entre as pessoas uma relação harmoniosa. E que regramentos foram criados para evitar exatamente que varmes, que vagabundos queiram conspurcar qualquer ambiente. É simples. Se não sabem se portar com civilidade, que vão para uma reunião de sindicato, que vão para uma reunião do PT, que vão para uma reunião na puta que pariu. Mas entendam que a vida no parlamento, a vida em sociedade, exige o cuidado e o respeito e a reciprocidade na educação. Parabéns para a deputada. É preciso, sim, tratar todos iguais perante a lei. Não ter medo do grito histérico desses vermes. E apenas, e tão somente, fazer cumprir o que está disposto nos documentos legais. É isso? É, é isso. É simples. E é isso que a deputada tem feito. Porque aqueles espetáculos deprimentes, que a oposição, que a esquerda costuma fazer, aquilo depõe contra o próprio parlamento. Porque é assim que eles querem, é assim que eles sabem e é assim que eles gostam de agir. Eles atuam e agem no grito. Porque é dessa forma que eles pretendem ganhar e vencer. Porque no argumento, no argumento, eles não passam de jumento. Antes de encerrar, pedir que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, que você comente aqui embaixo, né? Tchutchutchutu. Comente aqui embaixo, que você, na medida do possível, se tiver condições, contribua para a manutenção e sobrevivência do canal. E tenha a certeza que eles tentarão, de todas as formas, voltar para o poder. Mas, para isso, terão que silenciar todas as vozes conservadoras. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. O que eu digo, mas eu tenho o problema.